Olá, boa noite pessoal, trazendo agora as informações para você que acompanha a gente pela nossa página no blog Macalbanks Life, uma das moradores aqui do município entrou em contato junto com a gente agora à noite. Bom, boa noite, sou morador do loteamento Cidade Nova e queria pedir ajuda para fazer algumas reclamações, tais como a iluminação aqui está horrível, as limpezas das ruas só foram feitas uma única vez, até no Bahia Meio Dia, pedir ajuda hoje. Bom, ela mandou uma mensagem aqui para o Bahia Meio Dia, bom, aí é da entrada aí da Cidade Nova, fica de fronte à UPA, a noite está às escuras, segundo ela, e ela enviou essa nota aqui para o Bahia Meio Dia, que foi lido hoje ao vivo, ao meio-dia em Bahia Meio Dia. Os moradores do bairro Cidade Nova em Macaúbas estão indignados com a escuridão que tem que enfrentar todas as noites para ter acesso a suas residências, inclusive na quadra e no parque, tá vendo aí pessoal? Então a moradora entrou em contato com a gente hoje para fazer essa reclamação, passou no Bahia Meio Dia, você vai conferir junto com a gente flashes ao vivo, mande sua reclamação para cá, que a gente vai passar aqui no plantão de notícias. a todos, boa noite gente, até a próxima.